Pode levar, Bárbara, por favor. Obrigada. Oi, obrigada, minha filha. Eu sinto tanta falta de você, Ana. Fora o dia inteiro. Talvez você estivesse certa. Deveia estar trabalhando comigo no escritório desde que nos casamos. Talvez isso tivesse nos unido mais. Talvez não, Barreto. Eu era muito mais jovem, inexperiente. E não teria entendido o que você chama... das regras do mundo dos negócios. E com certeza teria ficado muito mais chocada. E já teria me abandonado. Eu não disse isso. Por favor, Barreto, não ponha palavras na minha boca. Mas você andou pensando nisso, não andou? Vamos, eu repito. Isso é verdade, Ana. Se eu não estivesse aqui doente... você já teria me abandonado. Para ficar com o seu verdadeiro amor. Perdão, Ana. Eu não queria dizer isso, mas... compreendo. Eu fico aqui, sozinho. Depois de tudo isso que está acontecendo... Eu sei, você sempre se esforçou, Ana. Você sempre... Você sempre foi uma mulher perfeita, mas... Por favor, tente compreender. Eu quero voltar a trabalhar. Eu quero que você fique comigo lá. Ana, por favor, eu... Eu quero... Eu quero que você me dê um filho, Ana. Eu te amo. Eu te amo desesperadamente, Ana. Barreto, por favor, Barreto. Você... Você não pode se levantar e muito menos ficar emocionado. Olha... Vem cá se deitar, vem. Você precisa descansar, Barreto. Mas promete, Ana. Promete que nós vamos fazer planos. planos para o nosso futuro. Eu... Eu prometo. Tá, nós vamos fazer planos, sim. Agora deita aqui, por favor. Você tem que descansar. Você não pode ficar assim, Barreto. É melhor você dormir, descansar. Eu também tenho que descansar. Porque amanhã eu acordo cedo, viu? Boa noite. Promete que nós vamos fazer planos. Promete-se. Você é muito dura com você mesmo. Você continua infeliz sempre. Mesmo sabendo que a sua infelicidade não vai fazer a felicidade de ninguém. Não existe uma coisa dentro de mim que não vai mudar nunca. Ninguém vai mudar. Eu nunca vou construir a minha felicidade. Com a infelicidade de alguém. Principalmente com a infelicidade de nós. Obrigado. Obrigado. É, então é isso, Leninha. Não sei mais o que fazer da minha vida, não. Tia Fausta me mandou pra fora de casa. Agora o Barreto mandou me dando uns tapinhas, coitado. Oh, Ralf Luchos. Pô, meu bem, por que será que as pessoas não entendem como você é doce, como você é bom? Pois é, Leninha, sabe, só você me entende verdadeiramente. Mas mesmo assim eu não posso deixar ele bater, não. Não? Claro que não. Você não combinou lá com o Aligate? É, combinei, Leninha, e nós vamos ganhar muito dinheiro. Mas com o quê? É que o... O que foi? Não, Leninha, é que o Aligate não quer que eu fale disso com ninguém, sabe? Com ninguém ele é supersticioso, pediu pra eu não falar. Tá bom, tá bom, não tem importância. Eu vou torcer pro negócio de vocês dar certo, tá? Eu vou rezar, rezar até. Leninha, você é uma flor. Obrigada, Augusto.